Olá, esse vídeo tem como finalidade apresentar soluções da Siemens para proteção de bombas centrífugas contra operação a seco. Essa aplicação tem como objetivo a detecção da operação a seco de bombas centrífugas, que nada mais é do que a operação dessas bombas abaixo do limite de vazão pré-determinado, o que pode ocasionar a queima deste equipamento. A utilização dessa proteção reduz os custos e tempos de manutenção da bomba e do sistema. As soluções convencionais de mercado para esse tipo de problema necessitam de válvulas ou sensores externos na instalação hidráulica, e se implicará em custos com a instalação e manutenção desses equipamentos. Além disso, esse tipo de solução está sujeito ao acúmulo de sujeira ou corrosão no sensor. Já as soluções Siemens que serão apresentadas a seguir não necessitam de válvulas ou sensores externos, o que elimina os custos com a instalação e manutenção do sensor, além de contarem com soluções adequadas para cada tipo de aplicação. A primeira solução que será apresentada consiste em uma partida direta em conjunto com o relé de monitoramento de Cosseno-Fi 3UG46, que atende aplicações de até 3 kW. A segunda solução abordará a utilização do relé inteligente SimoCode, que abrange aplicações de até 230 kW. E por fim, a terceira solução envolve a utilização da Soft Starter, que atinge até 1.200 kW. A seguir, será apresentada a primeira solução Siemens, composta pela partida e o relé de monitoramento de Cosseno-Fi 3UG46. O diagrama dessa solução é composto por disjuntomotor Smart 3VS, contator Smart 3TS e o relé 3UG46. O funcionamento baseia-se na leitura do fator de potência do sistema, ou também conhecido como Cosseno-Fi. Isso é possível, pois quando a vazão diminui, o fator de potência da bomba também diminui. Caso os limites pré-definidos de Cosseno-Fi sejam violados, o relé de monitoramento 3UG46 irá atuar desligando a bobina do contator, interrompendo o funcionamento da bomba. Entre as vantagens agregadas por essa solução, temos o monitoramento e a parametrização por display, que permite a sua configuração com a bomba em funcionamento, comunicação IO-Link por meio de relé de monitoramento 3UG46, além da possibilidade de utilização da partida ultracompacta 3RM1. Nessa alternativa, o diagrama é composto pela partida ultracompacta 3RM1 no lugar da partida direta, disjuntomotor 3RV e o relé de monitoramento 3UG46. As principais vantagens de se utilizar a partida 3RM1 são maior número de manobras e vida útil graças à tecnologia híbrida, além da redução de espaço no painel em até 80%. A segunda solução que será exibida na sequência consiste na utilização do relé inteligente SimoCode, que atende aplicações de até 230 kW de potência. O diagrama dessa solução é composto por disjuntomotor 3RV, relé inteligente SimoCode PRO-V, em conjunto com seus módulos de medição de tensão e corrente, além do contator Sirius 3RT. Enquanto a detecção convencional de operação a seco é realizada por um sensor de operação, o SimoCode PRO monitora o status da bomba através do consumo de potência ativa do motor. A potência ativa é detectada através de TCTP do SimoCode. Se a vazão diminuir, o consumo de potência ativa do motor da bomba também diminui. Se a potência ativa e, portanto, a vazão caírem abaixo do valor mínimo, a bomba será desligada automaticamente em tempo hábil para evitar a iminência do funcionamento a seco. Os valores desses limites podem ser parametrizados pelo usuário. Falando um pouco sobre os resultados, com o SimoCode você garante uma proteção precisa contra a operação a seco. Além disso, outras vantagens agregadas pelo SimoCode são a disponibilidade de diagnósticos de operação e monitoramento, como a detecção de evasão zero, que nada mais é do que a detecção de operação da bomba com a válvula fechada ao lado da descarga, que também é uma situação potencialmente crítica. Outro diagnóstico disponível é a detecção do carregamento de gás, já que a entrada do gás no lado da sucção pode resultar em misturas explosivas no interior da bomba. E por fim, o diagnóstico de cavitação, ou seja, a detecção de bolhas de vapor no interior devido a baixa pressão no lado de sucção da bomba. Outra vantagem dessa solução é a possibilidade de operação em zonas classificadas, devido aos certificados ATEX e ESSEX. A última solução que será apresentada é composta pela SoftStart T3RW55, que atende aplicações de até 1.200 kW. Nessa solução, o diagrama é composto por disjuntor Sirius 3RV ou disjuntor caixa moldada 3VA e a SoftStart T3RW55. Assim como a solução anterior, o funcionamento dessa aplicação baseia-se no monitoramento de consumo da potência ativa, ou seja, quanto menor a vazão, menor o consumo de potência. Com a SoftStart T3RW55, você garante as seguintes vantagens. Proteção do motor contra a bomba seca, sobrecarga, além de outras funcionalidades como a função autoparametrização. Outra vantagem dessa solução é a possibilidade de operação em zonas classificadas devido aos certificados ATEX e ESSEX. Função parada de bomba. A chave realiza a parada da forma mais suave possível, evitando golpes de ariete nas tubulações. E também a função limpeza de bomba. A chave detecta o acúmulo de sujeira na bomba, filtro ou tubulações, e realiza ciclos de limpeza invertendo a rotação do motor. Como podemos ver, a Siemens conta com três soluções completas para aplicação em bomba seca. Para bombas de até 3 kW de potência, recomenda-se utilizar a solução com partida direta mais 3UG46. Esta solução conta com monitoramento e a parametrização por display, capacidade de comunicação IO-Link pelo 3UG46, e a possibilidade de solução ultracompacta, substituindo a partida direta pela 3RM1. Para a solução envolvendo o Relay Inteligente SimulCode, que atende aplicações de até 230 kW, temos as seguintes funcionalidades. Monitoramento por display através de IHM, capacidade de comunicação PROFINET, PROFIBUS, Ethernet API e MODIBUS, integrações com sistemas de automação, possibilidade de diagnósticos adicionais integrados aos módulos do Relay Inteligente, detecções de estados críticos na operação a seco, além da possibilidade de aplicação dentro e fora das zonas classificadas. Para aplicações com potência em até 1200 kW, recomendo essa SoftStarter 3RW55, que apresenta as funcionalidades a seguir, parametrização por IHM colorida, capacidade de comunicação nos protocolos PROFINET, PROFIBUS, Ethernet API e MODIBUS, integração com sistemas de automação, detecção de estados críticos como bomba seca e sobrecarga, função limpeza de bomba, partida e parada suave do motor, e aplicações em zonas classificadas de acordo com os certificados ATEX e ESSEX. Para mais informações, consulte os links a seguir disponibilizados na descrição. Fique ligado nos próximos vídeos e até breve!